Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. Final de ano aí, último dia do ano se aproximando. A gente tem mais quatro dias de 2021 e depois já é 2022. A loja de itens do último dia possivelmente vai ser essa daqui. E dentro do jogo a gente também vai estar recebendo um evento ao vivo. Sim, geralmente ele acontece a cada hora durante o dia todo do último dia do ano. No caso, essa próxima sexta-feira, dia 31. Não se preocupem com contagem regressiva, não se preocupem em perder o evento. Basicamente é somente uma chuva de fogos que acontece e também um globo luminoso que desce no centro do mapa através do céu. Não é nada que você vai morrer se não assistir. Aproveite aí a virada do ano com os seus amigos e com a sua família. Eu vou gravar o evento aqui pra você assistir caso você perca. Pelo que se sabe, nenhuma recompensa vai estar relacionada com quem participar do evento. E os itens relacionados podem ser comprados por V-Bucks na loja de itens do jogo. Essas daqui são os itens e os valores obviamente não são esses. A gente vai ter o bundle ou cada item separado individualmente. A gente vai ter glider, mochila e também um emote. Bom, e na última loja de itens a gente recebeu uma das skins aí muito aguardadas por vários jogadores. Que só fez o seu terceiro retorno agora e foi a skin do Marshmallow. Além do retorno da skin do Marshmallow, essa versão aqui no estilo preto e dourado. Agora a questão é, considerando que o Marshmallow, que voltou na loja de itens pela terceira vez somente agora, será que a gente finalmente pode estar recebendo o Travis Scott na loja? Lembrando que ele só apareceu por uma única vez dentro do jogo. E desde então, todos os jogadores aguardam o seu retorno. Todas as informações que a gente tem a respeito do seu retorno tinham relação com a catástrofe, a tragédia que aconteceu no show do Travis Scott, que algumas pessoas acabaram morrendo pisoteadas ou sem ar. E outro fato também relacionado a um processo, com uma das peças que ele utilizava dentro do evento ao vivo da Epic Games. Pelo que parece, esses são os dois fatores aí que poderiam ter atrapalhado o seu retorno. Tirando isso, não tem como saber se ele vai retornar ou não. Comente aqui embaixo dizendo pra mim o que vocês acham. O Travis Scott volta ou não pra loja de itens do jogo? Falando em skins da loja também, uma piada tá rolando por aí, mas que faz um pouco de sentido. Esse meme aqui mostrando uma piada com o filme Toy Story, no qual o personagem prefere o Homem-Aranha do passe de batalha do que o Homem-Aranha da loja de itens do jogo. E é uma piada que tem sentido. Se a gente for parar pra ver, assim como esse próprio jogador descreve, a skin da loja de itens do jogo não tem expressão facial, a mochila fica flutuando, e também o emote é pior do que o emote do passe de batalha. Ou seja, a menos que você seja muito fã do Homem-Aranha e queira ele nessa versão aqui da loja de itens do jogo, faz muito mais sentido você ter ele no passe de batalha. Você não vai pagar nada por esse Homem-Aranha tirando o valor do passe de batalha, e você vai ter até mesmo um emote melhor. Bom, piadas à parte, hoje é segunda-feira, até agora a Epic Games não anunciou nenhum tipo de atualização pra amanhã. Então pelo menos uma atualização massiva não vai acontecer amanhã. O que a gente pode estar recebendo nessa terça-feira, geralmente aí por ser uma atualização pequena de conteúdo por volta das 10, 11 ou meio-dia, a gente pode estar recebendo um novo item de cura. Esse barril gigante de cura-cura fica espalhando cura-cura por uma área específica, recuperando somente o escudo de todos os jogadores ao redor dessa área. Ele é um dos novos itens de cura. A Epic Games também pode liberar pra gente a qualquer momento uma nova arma que eles preparam pra essa temporada, que são pistolas duplas, só que dessa vez não pistolas normais, e sim hand cannons duplas, Desert Eagles. Possivelmente parecidas aí com uma arma que a gente recebeu com um NPC antigo, o Deadpool quando ele fazia parte do Battle Royale. Uma mudança climática que também pode estar acontecendo amanhã, duas na verdade, a partir de hoje a qualquer momento, é o furacão dentro do Battle Royale. Esses furacões aqui já foram vazados e eles já estão prontos nos arquivos do jogo. Essa daqui é a aparência de um dos furacões dentro do jogo. Você consegue pegar aí uma certa altura boa pra poder se locomover e também ele não te dá nenhum tipo de dano. É muito bom principalmente pra lutas ou pra fugir das lutas. Outro item também que a Epic Games pode liberar junto com os furacões, que também tá programado nos arquivos do jogo, é essa arma aqui sinalizadora, uma arma antiga do jogo que faz tempo que não retorna. E ela tem uma funcionalidade parecida com arma de reconhecimento da ordem imaginária. Outra mudança climática que também tá pronta nos arquivos do jogo e pode aparecer a qualquer momento, são os relâmpagos, esses daqui, que possivelmente vão aparecer em qualquer local do mapa. Não somente fora da safe zone, ou seja, não somente na tempestade. Pelo que se sabe, eles não causam dano aos jogadores, porém, eles te dão movimentação e pulo em dobro. Como eu informei a qualquer momento a partir de hoje, isso pode estar acontecendo, tudo isso já tá pronto nos arquivos do jogo. O desafio de hoje, do Festival Invernal, é pra você acender uma fogueira enquanto estiver com os pés congelados. Lembrando que cada um desses desafios aí, te dá uma boa quantidade de experiência, totalizando aí mais de 250 mil pontos. Então aproveitem pra completar todos os seus desafios do evento de Natal, porque semana que vem eles já vão ser encerrados. Relacionado também com o evento de Natal, diariamente, a Epic Games tá liberando na Epic Store um jogo completamente grátis, e em geral, jogos bons. Pelo que parece, não tá confirmado, mas parece ser um vazamento autêntico, um dos jogos que eles devem estar liberando gratuitamente pra todos os jogadores é a Tomb Raider. Exatamente, eu não sei qual das edições, se são todas ou alguma específica, porém, Tomb Raider pode ser um dos próximos jogos grátis que a Epic Games vai liberar durante esse evento de Natal. Sem contar que quando você baixa um jogo grátis da Epic Store, você consegue um cupom de 40 reais, que é muito útil pra você comprar outros jogos. Uma polêmica também, nessa temporada, é sobre as armas. Vários jogadores ainda não se acostumaram ou não aceitaram as armas desse capítulo 3. E aqui eu tenho o status de duas versões da Espingarda. Como vocês veem aqui, a versão da Pump lendária da temporada anterior tinha 116 pontos de dano, enquanto a lendária dessa temporada equivalente à Pump tem 105 pontos de dano. Ela tem aí uma taxa de disparo um pouco inferior, o tempo de recarga maior e também a quantidade de tiros iguais. Porém, se a gente for ver aqui essa escopeta, essa tática, o equivalente à tática no caso, ela não é tão mal assim. Ela tem 92 pontos de dano, mesma quantidade de disparo, 8 tiros, taxa de disparo também 1.5, porém, a única coisa ruim dela em relação à lendária anterior é o tempo de recarga. 7.2 segundos, enquanto o anterior era 5.30. Ou seja, 2 segundos que fazem muita diferença. A gente sabe, no meio da batalha, ficar 7 segundos recarregando a Espingarda não é nem um pouco bom e passa muito devagar. E considerando esses status aí que vocês veem, comentem aqui qual dessas duas Espingardas você prefere utilizar nessa temporada. Eu, particularmente, acho que qualquer uma das duas serve, contanto que seja, no mínimo, numa raridade rara, épica ou lendária. Qualquer coisa inferior, com certeza, não vale a pena. Muito melhor você levar, sei lá, uma MK7 ou duas SMGs. Um detalhe também a respeito da história da temporada. A gente viu aí um lançamento muito rápido de um dos foguetes dos 7, pelo que parece o foguete com o Visitante. Ele apareceu na base de lançamento com uma das compartas abertas, desapareceu e agora a comparta tá aberta. Dá a entender que o foguete já foi lançado. Segundo vazamentos, a gente sabe que essas portas aí, essas comportas de lançamento, tem 3 estágios. Uma versão aberta, outra versão aberta e outra versão fechada. No caso, o aberto A e o aberto B, um deles, o aberto A, é a tampa aberta e o foguete lá fora. A tampa aberta B é somente a tampa aberta sem o foguete, o estágio atual. E depois, a tampa fechada, possivelmente, quando esse foguete retornar. Considerando que a Epic Games tá simplesmente fazendo o lançamento, a decolagem e também o retorno do foguete sozinho, sem nenhum tipo de animação dentro do jogo. Quando ele retornar, a gente simplesmente deve tá vendo a sua comporta fechada. Significando que o foguete retornou com sucesso. E depois disso também, a gente deve tá vendo o lançamento dos outros foguetes. Lembrando que o próprio cientista tá lançando áudios aí pra gente completar desafios relacionados a esse lançamento. Pra que nenhum tipo de erro aconteça, ou também que a ordem imaginária não atrapalhe eles. Parece que tem alguém sabotando esses lançamentos também, e é tudo que a gente escuta nos áudios do cientista. Já fiz um vídeo aqui, dois na verdade, mostrando todos os áudios do cientista pra vocês. E esses áudios devem ser liberados nessa semana. Se você quiser ouvir dentro do jogo, é só você jogar. Se não, você pode conferir o link do vídeo que tá aqui em cima da tela. Lembrando que esses áudios têm uma importância muito grande pra história da temporada. E uma coisa interessante também, é um concept, eu não trago muito concept aqui pros vídeos do canal, porém ele é muito interessante. Com esse capítulo 3, a gente recebeu uma nova funcionalidade, que é de você deslizar. Porém, o deslizar não funciona em todas as ocasiões. Por exemplo, se tem um emote do Matrix, da Trinity, que ela tá flutuando, você não desliza por baixo. Então existe um concept disso daqui. Construções abertas na parte de baixo, pra que você pudesse deslizar. Eu não imagino como seria uma funcionalidade disso daí no meio de uma batalha real. Porém, não deixa de ser interessante. Talvez não pro modo Battle Royale, mas pra um criativo, por exemplo. Pra você passar deslizando por vários obstáculos e também fazer provas de tempo e coisas do gênero. Esse é um daqueles concepts que tem cara que a Epic Games pode fazer no futuro. A gente recebeu sim mudanças nas estruturas lá no capítulo 1, vindas a partir de concepts. Então, esse novo estilo de construção aqui, mesmo que agora seja apenas um concept, é uma possibilidade pro futuro. Bom, essas daí foram todas as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E até a próxima!